Vamos trazer aqui outras informações importantes. O chefe da Marinha lá dos Estados Unidos, Mike Gildan, disse que as forças norte-americanas devem se preparar para uma possível invasão de Taiwan pela China antes de 2024. Debates aí sobre este tema têm se intensificado no país nos últimos meses, quando então o chefe do comando Indo-Pacífico, o Philip Davidson, disse ao Congresso americano que esta invasão poderia ser feita antes de 2027. Na última segunda-feira, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, falou que a potência asiática está determinada a buscar a reunificação em um cronograma muito mais rápido do que o previsto. A China reivindica aí a soberania sobre Taiwan e refuta todas as manifestações internacionais pela independência da ilha. Recentemente aumentou toda a sua pressão ali, né, e a sua presença militar, inclusive na ilha, desde que a gente trouxe e noticiamos aqui daquela visita de Nancy Pelosi, levantando um alerta, né, muito grande ali em relação à Taiwan. O Congresso americano deve votar uma lei para financiar a venda de armas para Taiwan. O projeto estipula a liberação de 10 bilhões de dólares para, este projeto estipula essa liberação de 10 bilhões de dólares para financiar a venda de armas para Taiwan. Mas ainda não tem nenhuma data para ser analisado.